Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 16 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, segunda-feira 16 de maio de 2022. Cassandra devolve o dinheiro para o pai e inventa, que mentiu apenas por não querer ir na terapia. Vitor pede para a filha ficar mais tempo em casa, e tratar melhor todos, pois só assim podem tentar reconstruir a confiança. Leonardo pede para Silvana não contar nada para Gustavo, a respeito do homem, que quer falar sobre herança de Dulce, pois trata-se do avô de Dulce, pai de Tereza, que na verdade nunca foi muito amigável com a família Larios. Estefânia recebe um bilhete anônimo dizendo ser uma garota que escutou Cassandra dizer no colégio, que jogou água fervendo na planta da madrasta. Adolfo, avô de Dulce, diz para seu advogado que irão surpreender Gustavo, por isso não deve revelar que estão na cidade. O homem afirma ainda, que Gustavo não presta por ter tirado Tereza dele. Bruna e Cassandra fazem uma parceria. Cassandra destruir Juju e Bruna acabar com Rogério. Adolfo rasga a foto de Dulce e Maria, e diz que a neta não lhe importa. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL